Música O Ministério da Defesa lançou no último dia 22 de junho o Inova HFA. O projeto desenvolvido pelo Hospital das Forças Armadas conta com a parceria dos Ministérios da Saúde e da Ciência e Tecnologia e Inovações. A assinatura do termo de criação ocorreu no Salão Nobre do Ministério da Defesa em Brasília e contou com a presença dos Ministros da Defesa, Fernando Azevedo, da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o Ministro da Saúde, Interino, Eduardo Pazuello. O Inova HFA vai permitir conectividade entre universidades, empresas e governo para que projetos sejam testados e aplicados nacionalmente. A iniciativa cria um hospital totalmente digital e inteligente, com ferramentas tecnológicas mais modernas, levando comodidade, rapidez, satisfação e qualidade durante o atendimento do paciente. As tecnologias como telemedicina e inteligência artificial vem nos ajudando bastante na possibilidade da gente bem atender o nosso paciente, sem que ele precise, muitas vezes, se deslocar para um hospital, correndo o risco de uma contaminação. E essas ferramentas têm nos ajudado muito a otimizar esses processos e atender a população. Durante o evento, ainda foi citado o projeto HFA 4.0, protótipo de hospital digital e inteligente. Essa nova iniciativa está em desenvolvimento. Estamos desenhando essa arquitetura e estamos em fase de uma possibilidade de parceria com a BDI para que se formalize, para viabilizar que todos esses projetos, que incluem não só áreas de tecnologia, mas que tenham o conceito de uma inovação, eles estejam abarcados pelo HFA 4.0, ou seja, um hospital inteligente baseado muito em tecnologia e digitalização. Outra funcionalidade que está sendo testada é a inteligência artificial Laura, um robô que monitora pacientes internados e ajuda a equipe médica a antecipar sinais de deterioração clínica, tornando possível medidas proativas no tratamento. E além do Laura, a ideia é que nós tenhamos outros tipos de sistemas, também utilizando inteligência artificial, outros, desenvolvimento de equipamentos que possam facilitar ou melhorar a precisão de exames, por exemplo. Ou seja, a área de saúde, as aplicações de ciência e tecnologia para a área de saúde, elas são primordiais para o país. E para o combate à pandemia do novo coronavírus, o HFA implantou um modelo de atendimento que privilegia a segurança do paciente, com fluxos de atendimentos totalmente separados, instalações de câmeras térmicas em pontos estratégicos do hospital e acompanhamento de todos os pacientes infectados, mesmo os que estão em isolamento domiciliar. Legenda Adriana Zanotto